Essa mistura fará com que seus cabelos brancos voltem à sua cor natural? Você sofre com os cabelos brancos? Com que idade eles começaram a aparecer? Conta pra mim! Hoje em dia, cada vez mais pessoas a partir dos 30 anos estão relatando sofrer com o aparecimento dos cabelos brancos. Principalmente para as mulheres, os cabelos brancos afetam sua autoestima e confiança e as pessoas acabam procurando novas alternativas para resolver esse problema de uma vez por todas. Especialmente para as mulheres, a chegada dos primeiros fios brancos é uma pequena tragédia porque os cabelos brancos são geralmente associados ao envelhecimento. Alguns fios podem até passar despercebidos. Mas o que fazer quando eles começam a aparecer cada vez mais? É o que eu vou compartilhar contigo no vídeo de hoje. Sabemos que existem muitas maneiras de cobrir os cabelos brancos, como tinturas e produtos químicos. Mas para quem procura uma receita natural com ingredientes que você tem em casa, aqui você encontra tudo isso. Isso porque muitas vezes os produtos convencionais estão cheios de químicas que com o tempo vão ocasionando o enfraquecimento dos fios, quedas de cabelo, acúmulo de chumbo no organismo. Essa poderosa mistura vai restaurar a cor natural do seu cabelo e atua como um remédio caseiro e natural para melhorar a saúde da sua pele e o crescimento do seu cabelo. Use essa receita pelo menos uma vez por semana e depois de pouco tempo de uso você vai ficar surpreso com a mudança no seu cabelo. Antes de te passar os ingredientes dessa receita, me conta se você me assiste do celular, computador ou TV. Quero muito saber. Os ingredientes dessa receita são óleo de coco. Ele é um dos melhores ingredientes naturais para o cabelo. Ele contém proteínas, vitamina K, vitamina E, ácidos graxos, ferro, gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas. Quando aplicado no couro cabeludo, em conjunto com massagens e movimentos circulares, pode estimular a circulação sanguínea e, consequentemente, o crescimento dos fios. Além disso, ele também trata a saúde do couro cabeludo devido às suas propriedades antifúngicas e antibacterianas. Ou seja, ameniza oleosidade em excesso, caspas, entre outras disfunções dessa região. Combate a opacidade e quebra dos fios graças à hidratação profunda que proporciona. Protege os fios dos danos causados pelo sol, poluição, sol, cloro, ferramentas de calor, chapinha, secador, entre outros. Evita a queda de cabelo. Fortalece os fios. Protege contra a perda de proteína da fibra capilar. Retém a umidade no fio, deixando o úmido e hidratado por mais tempo. Possui alto fator condicionante. Tonifica as madeixas. Retarda o envelhecimento do fio e a calvície. Oferece proteção contra os raios solares. Mantém a cor dos fios coloridos por mais tempo. Funciona como pré-shampoo, protegendo o cabelo ressecado da ação adstringente do shampoo comum. O outro ingrediente é o soco de limão. O limão dá uma força incrível para os fios. Reduz a queda e dá um brilho extra aos cabelos. Ele tem um pH ácido e, por isso, agirá fazendo uma limpeza profunda no couro cabeludo, reduzindo a oleosidade. Ao usar o limão, alguns cuidados são necessários, como não usar durante muito tempo, pois pode causar o ressecamento dos fios e deve-se evitar a exposição ao sol enquanto o produto estiver no cabelo ou na pele, já que pode provocar queimaduras. Preparar essa mistura é muito simples. O que você precisa fazer é usar uma colher de sopa de óleo de coco, de preferência em temperatura ambiente, para que esteja líquido. E adicione três colheres de sopa de suco de limão e misture bem. Prepare essa receita uma hora antes de tomar banho, de preferência à noite, por conta do suco de limão. Aplique no cabelo seco e massageie bem. Deixe agindo por uma hora, então lave o cabelo normalmente. Para obter resultados satisfatórios, repita essa receita pelo menos uma vez por semana. Além de recuperar a cor natural dos fios, ela também ajudará a acabar com a caspa. Se você chegou até aqui, deixa para mim um emoji de flor nos comentários para que eu possa te agradecer por estar com a gente. Aqui na tela, deixei para você dois vídeos novos aqui do canal. É só você escolher aquele que mais gostar. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!